Vamos de manhã! Amigos, ouçam bem esta passada! É difícil me convencer Que você não quer mais me ver Eu não consigo acreditar Que você deixou de me amar Preciso de um telegrama Que nele fala que não me ama Porque sozinho me encontro aqui Sem destino, sem pra onde Uma saída para mim tem que surgir Não é justo sofrer assim como eu Venha logo para os braços meus Mas se não voltar Vou compreender Melhores presentes Por papai do céu Me presente ou foi através de você Fiquem com Deus Se foi o destino que nos separou Mas saiba você Me lembro ainda É que um dia já foi Que um dia já foi o verdadeiro amor Quem nunca se esqueça Que Deus é bom E melhor não tem E o maior presente E o maior presente Foram seus filhos Que são meus também E o maior presente E o maior presente Obrigado.